Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves, galera Atendendo a pedido, sabe de quem? Desse inscrito aqui, eu vou deixar ele aqui, nesse cantinho aqui pra vocês verem, tá? Então eu atendendo a pedido de inscritos, né, como esse e outros que me pediram também Hoje, pessoal, nós vamos estar filmando um Civic na versão EXL, seria ali a versão abaixo do Touring ali, salvo engano, mas eu creio que é isso mesmo, tá? Então, hoje nós estamos sim na Trivel Honda, tá pessoal? Em Uberaba, no estado de Minas Gerais Lembrando que todas as informações sobre a Trivel você vai encontrar na descrição desse vídeo, certo pessoal? E galera, que carro fenomenal, tá galera? Esse carro aqui é muito bacana mesmo Então nós vamos entrar em todos os detalhes em relação a esse carro, tá? Desde cavalaria de motor, enfim, potência de motor, essa questão toda aí de potência de força desse carro Como as questões tecnológicas, tá? Que tem muita coisa bacana nesse carro Então eu convido vocês a ficarem até o final desse vídeo Se não for inscrito, se inscreve no canal Deixa o seu like muito importante, ativa o sininho de notificação, os seus comentários E sem mais delongas, vamos para o vídeo, né? Então galera, olha só que carro legal, olha só Como falei pra vocês, isso aqui é um Honda Civic EXL Abaixo do Touring, tá pessoal? Então seria aí a versão topo de linha, vamos dizer assim, né? Abaixo do Touring O Touring vai vir com motor 1.5, né? Turbo A questão dos, 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 da solar Que esse aqui não vai vir, tá bom? Então a visãozinha aí em 360 graus desse carro Pra vocês terem um conhecimento sobre ele Esse carro tá muito bacana Ainda mais nessa cor cinza E olha só A frente desse rapaz, hein? Olha que legal, galera Vamos lá, né? Como de praxe aqui Vamos começar pela frente Nós temos aqui um conjunto ótico, tá? Em LED Então nós temos DRL em LED Lâmpadas em LED Fisca em LED Todo conjunto em LED Inclusive os próprios farol de neblina também vão ser em LED também Detalhes pra esse cromado, olha só Como se fizesse um C de Civic, né? Esse carro vai pra também com sensor de estacionamento dianteiro Como vocês podem estar percebendo Então nós temos sensores aqui Mais sensores aqui E outro sensor ali Já como aquela pegada padrão, né? Aplique em cromado Na grade dianteira Praticamente De ponta a ponta E essa aqui É a grade Olha só que bacana, pessoal Que show, hein? Nós temos detalhes aqui Já só Em relação ao para-chope dianteiro também Se a gente for olhar assim de cima Bem legal essa questão também, né? Bom, nós vamos contar também Com retrovisores que são rebatíveis Repetidor de seto também em LED Chave presencial Vamos mostrar a chave presencial funcionando Com mais sensores na cor da carroceria Olha que bacana, pessoal Que a gente encontra Em pouquíssimos carros, tá? Que são os Black Pianos aqui na coluna Esse aqui já vem de fábrica Que é bem bacana também Detalhes com aplique em cromado, olha só Que vem Dessa coluna C Até aqui No finalzinho Próximo ao retroviso do carro também Nós temos aqui na traseira do carro Olha que bacana, pessoal As lanternas traseiras ali Em forma de C também Olha só que legal Bem bacana também Nós temos o Civic em cromado Esse carro vai contar também Com câmera de ré O símbolo em cromado também Que é bem interessante essa questão Como vocês estão percebendo Já aqui na traseira nós temos Aqueles refletores de neblina, né? Noturnos Bem bacana também Vamos contar Com o sensor de estacionamento Como vocês estão percebendo aqui Bem legal essa questão E aqui é a traseira aí Desse Rondam City Que é na descrição É XR Muito bacana, né? Vamos contar também Com a questão dos vidros verdes Como vocês podem perceber Vamos ter Desembaçador de vidros Traseiros também Vamos ter o brake light também Que é bem bacana Bem interessante Aproveitando que a gente já está aqui No porta-mala, pessoal Olha só a chave desse carro Que legal Ó Esse carro vai ter uma chave presencial Tá? Como vocês podem perceber É uma chave bem bonita até Então vai abrir o porta-mala bem simples Pressionou Olha lá Porta-mala aberta E nós temos, pessoal Basicamente Que por coincidência Tem até malas aqui Tá? Esse aqui é um carro de showroom, pessoal Eles colocam essas malas aqui Só para ter uma noção Mais ou menos aí De como é que seriam essas malas aqui Condicionadas Aqui nós temos um porta-mala De aproximadamente 519 litros, pessoal Um porta-mala bem grande Diga-se de passagem Tá? Então nós temos, olha só Luz de cortesia Tá? Aquelas lâmpadazinhas Amarilas mesmo Halogênia Em relação ao step Nós vamos ter Aquele step temporário Como vocês podem perceber aqui Stepzinho temporário É aquele step que a gente pode ter aí Só pode andar aí No máximo aí A 80 km por hora Com esse step, tá, pessoal? Então até o máximo Que você poder chegar A uma borracharia E fazer uma troca aí Pelo Arrumar o pneu Que foi furado Se fosse o caso Nós temos, olha só O revestimento de manta acústica Também aqui no porta-mala Que é bem interessante também Um acabamento de primeira, né? Que a gente pode perceber Inclusive aqui, olha só Nós temos coberturas Que como se fosse uma capinha Né? Em relação aqui As dobradiças Vamos dizer assim Também Bem bacana essa questão Nós temos aqui Uma roda Aro 17, pessoal Olha que legal Essa roda Aro 17 Aliás Então vamos aqui Para a roda de trás Que a gente tem Uma melhor visão sobre ela Então, olha só Nós temos rodas Aro 17 Bem bacana, né? Então, no perfil Desse pneu Que é o 215-50 Tá? R17 Essas rodas aí Já vem com a Com o período Já vem com a marca aí Turanza, tá? Então, Turanza Bem bacana Nessa questão É o que está Vindo equipando Esse modelo Nesse momento Essa corna Foi meio que Um, vamos dizer assim Um grafite brilhante, né? Seria nem um diamantado Alguma coisa do tipo Mas bem bacana Que você pode perceber Esse carro vai contar Com freios, tá? Freios dianteiros Ventilados Tá bom? Os traseiros são De disco Em sólido E também vamos ter Freios ABS Como vocês podem perceber E obviamente Isso nas quatro rodas Né, galera? Bem bacana Vamos ver como é Que é o funcionamento Desse conjunto ótico Em funcionamento Então, olha só, pessoal Nós temos aqui Um conjunto ótico, né? Em LED Como vocês podem perceber Bem bacana Nós temos também aqui A questão dos foros de neveno Também Em LED Também Repetidores de seta Em LED Também Bem bacana Esse aqui É todo o conjunto ótico Aqui Em funcionamento Então, olha só, pessoal Aqui o conjunto Das lanteras traseiras Também Em LED Também E aqui É todo o conjunto Das lanteras traseiras Em funcionamento Bom, pessoal Então, olha só que bacana Nós temos aqui Um motor 2.0 Tá? Com 155 cavalos De potência Vai ter Esse carro Vai ter um torque Médio aí De 19.5 kgfm De torque Então, a gente pode dizer Que é um carro Bem nervosinho também Né? Esse carro Vai contar com câmbio CVT De sete velocidades Tá? E vai ter também Acoplado aí Com conversor de torque Tá? Que vai dar também Uma maior potência Em relação a esse modelo Também vai contar Com injeção multipoint E olha só Todo o detalhe Referente Ao motor Tá? Desse modelo Esse carro É óbvio, né? Que vai contar Com aquela manta acústica Como vocês podem perceber Ajuda aí Em relação ao ruído Do motor dentro da cabine Também protege Em relação ao aquecimento Do motor Referente A questão Do capu E a título De curiosidade Pessoal Esse carro Vai fazer De 0 a 100% Em aproximadamente 10.9 segundos Sendo sua velocidade Máxima aí De 195 km por hora Tá? E eu sei Que vocês vão querer ver Sabe o que? Questão de consumo Então vamos para o consumo Agora, né pessoal Bom Esse Honda Esse Civic EXL Já é O ano 2021 Tá? Ele se encontra Na categoria B Esse carro É um carro flex Como vocês podem perceber Onde fala Onde fala que na cidade Tá? No etanol Esse carro Faz a média De 7.2 Tá? Na gasolina 10.5 Isso na cidade Na estrada No etanol 8.9 E na gasolina 13 km Obviamente Que tudo isso vai variar Muito de acordo Com o modo De condução Que você vier A dirigir Esse carro Partindo agora Para a parte interna Do carro Pessoal Vamos começar aqui Como a gente sempre Começa aqui Pelas Dos bancos traseiros Pelas portas traseiras Nós vemos aqui Um acabamento Diferenciado Tá? Nós temos Um soft touch Tá? Aqui em cima Bem bacana Puxador Não é nem Aço escovado Pessoal Aqui é Como se fosse Um prato brilhante Bem bacana Agora aqui sim Já vai ser Um aço escovado Nós temos Mais revestimento Em couro Aqui também Que é bem bacana Também Outro revestimento Em couro Aqui Ou seja Couro Nós temos Vídeos Eletros Obviamente Nas quatro portas Nós temos Bancos Com revestimento Em couro Também Tá? Com aquela questão Do suporte Para a revista Também Olha só Que bacana Pessoal No interior Desse carro Já vai ser Preto Tá? Com teto preto Que é bem legal Também Faz uma diferenciação Como um todo Se em três pontos Vamos contar Também com Isofix Como vocês podem Perceber Tá? Aqui atrás Nós temos Dutos de ventilação Para que Me for sentar Aqui atrás Os ocupantes Do bancos Traseiros Com detalhes Aqui Obviamente Olha só Num aço Escovado Bem bonito Também Bem bacana Essa questão Como um todo Continuamos Aqui com aquele acabamento Refinado Né pessoal Olha só Soft touch Bem bacana Bem crescendo Essa questão Como um todo Vamos ter também Um aço Escovado Puxador Também Aqui Olha só Num prata Brilhante Tá? Detalhes Aqui Para mais acabamento Tem couro Aqui também E aqui sim Nós temos Os quatro Vídeos elétricos Os quatro One touch Nós temos também O bloqueio Das portas Tá? Os travamentos Da porta E a abertura Configuração Regulagem Dos retrovisores externos Que estão Do lado direito Ou lado esquerdo Também Que é bem bacana Essa questão Também Como um todo Certo? Aqui nós temos Mais uma opção De abertura Do porta-malas Nós temos Bancos Obviamente Revestidos Em couro Aqui na frente E olha que legal Pessoal Muito bacana Com regulagem Manual Tá? Tanto para o motorista Como para o passageiro Também Mais detalhes Aqui Eu sou No acesso Escovado Nos dutos De ventilação Tá? Questão Dos desigamentos Controle de tração Regulagem De farol Tá? Temos também Desligamento Questão Do assistente De estacionamento Também Como eu falei Para vocês Pessoal Esse carro Vai contar Com uma chave Presencial E olha Que chave Bonita Pessoal Isso aqui É um plástico Que tem aqui Não é quebrado Não Então Olha só Que legal Show De bola Olha Detalhezinho Cromado Para a chave Tá? E é óbvio Colocamos a chave Aqui Qualquer lugar Deixar a chavezinha Aqui Vocês vão perceber Temos o botãozinho Que fica pulsando Quando a gente está Do lado de fora Esse botãozinho Fica pulsando Start Então Apertamos aqui Então olha só A apresentação Desse carro Como um todo Que show Que bacana Esse carro Está muito legal Então olha só Partindo agora Para essa questão Interna do carro Como vocês já viram Nós temos Tela de TFT Ali na frente Bem bacana Como vocês podem perceber Com alguns avisos Nós temos Nós temos Volante aqui Revestido em couro Também Bem bonita Essa questão Também Nós temos também A questão do aço Escovado Aqui Olha só Ao redor Do volante Aqui Um black piano Bem bacana Também E aqui Nós temos A velocidade De cruzeiro Para o automático Nós temos A função De atendimento De telefone Também Que é bem bacana Essa questão Como vocês podem perceber Comandos de voz Também Bem bacana Também Essa questão Nós temos Olha só Aqui pessoal Aqui vai ser Um soft touch Também Soft touch Percebe Que é um material Macio Que é bem legal Esse carro Vai contar Com seis airbags Então nós vamos ter Airbags frontais Motorista E passageiro Vamos ter Airbags De coluna Como vocês podem Perceber Aqui Aqui ó Tá E airbags Laterais Também Certo Esse carro Vai contar Com pedal Shift Pessoal Olha só Que bacana Pedal Shift Tá Bem legal Também Essa questão Nós vamos ter Aqui olha só As alavancas Aqui referente A questão De luz Alto Luz Baixa Questão Das setas Também Do lado Direito Aqui Nós temos As alavancas Referentes Aí A questão Dos limpeadores De para-brisas Tá E também Outros configurações Outros comandos Também Olha que legal Esse carro vai contar Obviamente Com câmbio CVT Como já falei Para vocês Que é bem interessante Essa questão Como um todo Temos também Modo Sport Também Vai contar Com Brake Hold Olha só Que legal Freio de mão Eletrônico Modo Eco Tá Então nós temos Olha só Todo o acabamento Fino Refinado Aqui Referente A esse modelo Vai contar Também Com descanso De braço Tá Então nós temos Aqui um descanso De braço Que é regulado A gente pode Regular Aqui A gente pode Abrir Também Olha só Que legal Nós temos Detalhes Aqui Desse descanso De braço Com porta-copo Também Mais outro Porta-copo Aqui também Que é bem Vai contar Com ar-condicionado Dual Zone Então a gente pode Perceber Que conforme a gente Vai girando Aqui Olha só Os botões Do lado direito E do lado esquerdo Perdão E do lado direito Vai alterando A intensidade E o grau Em relação A climatização Dentro do carro Então olha só A gente pode Conforme a gente Vai diminuir A intensidade Olha só Vai ficar mais frio Aqui para o meu lado esquerdo E se a gente for virar Para o lado de lá Vai ficar mais quente Para o lado direito Então é muito bacana Essa questão Porque não dá confusão Em relação A quem se acha Que é friento Enfim Essa questão Então é muito bacana Essa questão Do ar-condicionado Dual Zone Uma multimídia Uma multimídia bem completa A gente já percebe Aqui de cara Que nós já temos Aqui uma coisa Que dificilmente A gente encontra Em alguns modelos Em alguns carros Que é o que Crischa? GPS pessoal É difícil A gente encontrar Em alguns carros O GPS já embarcado Nesse modelo Já temos o GPS embarcado Ah Crischa Quero usar Apple CarPlay Quero andar Perdão Quero usar O meu Acer Quero usar O meu Android Posso usar O meu Android Meu Apple CarPlay Esse carro Pode usar Sem problema nenhum E aí você vai poder Usar o seu Acer Vai poder usar O seu Google Maps Então bem tranquilo Também essa questão Como um todo Certo? Voltando aqui Para a questão Do home Nós temos aqui Telefonia Então nós temos sim Tinha conexão Bluetooth Como vocês podem perceber Aqui Como se trata De um carro De showroom Nunca teve Nenhum celular pareado Aqui Certo? Voltando para o home Novamente Nós vamos ter o que? Configurações Então nós temos Todas as configurações Relacionadas A esse modelo Como relógio Informação Câmera também Olha só Câmera traseira Então nós temos Em relação A instrução fixa Instrução dinâmica Toda essa questão De configuração Que a gente pode perceber Bem bacana também Vamos já ver Essa questão Da Das câmeras Da qualidade da câmera Tá bom? Nós temos também Bluetooth Wi-Fi Ou seja Você pode conectar Seu celular Quem tiver Sistemas iOS Pode conectar Através do Wi-Fi Tá? Questão Para os smartphones Também Tá? Então nós temos Apple CarPlay E Android Auto Como eu já falei Nós temos também A questão do áudio AMFM Conexão de Bluetooth Enfim De AMFM Enfim Essa questão Como um todo Voltando aqui Em home Nós temos As informações Então informações Que trazem Em relação A computador de viagem Relógio de papel de parede Informação De sistema disponível Vamos ver Com o computador de viagem Então nós temos Informações aqui Bem bacana Tá? Em relação A alguns comandos Em relação A viagem Voltando aqui Nós temos A conexão Com o smartphone Não tem Nenhuma conexão Mas também Pode ser conectado Através do Cabo USB Também Se a gente Voltar aqui Olha só Nós temos Pena destrução O legal pessoal É só em relação A esse ar-condicionado Que a gente Pode configurar A intensidade Também Olha só Clicando nesse botão Climate Aqui Ele desaparece E se eu Clicar nele Ele volta Aí e aparece Então eu posso Escolher Aonde é que eu Quero essa questão Da climatização Nos pés Ou em cima Ou seja Na área do pescoço E assim Sucessivamente Mais detalhes Olha só Acabamento fino Também Pelo lado de cá Também Nós temos Olha só Que bacana Com porta-luva Bem grandinho Também Bom pessoal Eu vou encerrando Esse vídeo Por aqui Eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês assistiram Esse vídeo Até aqui E não for inscrito Se inscreve No canal Ative o sininho De notificação Para que sempre A gente possa subir Vídeos novos Sejam notificados E no mais Deixe seus comentários Se é o like Eu vou encerrando Esse vídeo Por aqui Faça como esse inscrito Que pediu Para filmarmos A versão EXL do Civic E aí a gente foi Atrás Conseguimos filmar Se você quer Que a gente filme Qualquer outro modelo De qualquer outra marca Ou enfim Ou Honda também Deixe aqui nos comentários Lembrando que Pensou em Honda Lembre em Trivel Honda Aqui em Uber No estado de Minas Gerais Todas as informações Vão estar aqui embaixo Na descrição Certo? No mais Eu vou encerrando por aqui Fiquem todos com Deus Aquele abraço E tchau Obrigado